O Bacchão 2000 Solto solitário para todos os apaixonados O Bacchão é o dinheiro! O Bacchão é o dinheiro! Oba, oba, oba! O Bacchão é o dinheiro! Pelo fim! O Bacchão é o dinheiro! O Bacchão é o dinheiro! Quando estava triste o meu coração Eu fui para o canto e fiz essa canção Amor, porque você me trata assim Apenas quero te fazer feliz Você não dá mais bola para Eu, eu, eu Você me nasce, me sentindo Ainda lembro daqueles momentos Até hoje Até hoje Estar no pensamento, amor Me dá uma segunda chance Vou ser melhor de hoje em diante Você não pode ter me esquecido assim Ainda sinto você aqui dentro de mim A nossa paixão não é como uma Mas ainda é forte o bastante Para querer você comigo Tendo você estou no paraíso Eu olho pro céu e vejo as nuvens passando As estrelas me dizem que eu estou amando Eu sei que estou muito novo Mas a idade não importa quando você gosta de alguém Como eu gosto E essa pessoa tu me tem descoço Ela não me quer e não me gosta mais Eu tenho mais é que correr atrás De alguém que me dê muito valor Que goste de mim do jeito que eu sou Eu passo por você e não dá pra ver O coração bate e eu começo a chorar Estou apaixonado Eu sou em cima assim e estou apaixonado Você gosta de mim e não quer ficar dizendo Fica badando, sofrendo por dentro Eu canto esse rap e eu começo a chorar Hoje no meu pensamento eu bato o seu retrato Quando vou dormir eu só vejo o voo Já pensei Já pensei Até mesmo em morrer Morenas lindas, todas deslumbrantes Vocês valem mais que um diamante Eu, eu não sei se eu vou aguentar Não dá pra botar o trem Seu lugar não passa Isso com meu coração Ele está Ele está Cedendo de paixão E na porta baterão Eu entrei em um desespero Abrei a porta Não deu pra aguentar Era quem? Era ela Vigilou pra botar Meu coração Novamente bateu E o nosso amor Enfim renasceu Eu vou temer Foi com satisfação Procure alguém Que cure o seu coração Eu olho o poço E vejo as nuvens passando As estrelas me dizem Que eu estou amando Eu sei que estou muito novo Mas a idade não importa Quando você gostar de alguém Que lindo! Como eu gosto E essa pessoa Por mim tem desculpa Ela não me quer E não me gosta mais Eu tenho mais Mas é que correr atrás De alguém que me dê Muito valor Que goste de mim Do jeito que eu sou Eu passo por você E não dá pra pensar O coração bate Eu começo a chorar Amor Estou apaixonado Eu sou MC Nascido Estou apaixonado Você gosta de mim E não quer ficar dizendo Fica aguardando Sofrendo por dentro Eu canto esse Olhando solitário No meu pensamento Eu guardo o seu retrato Quando vou dormir Eu só vejo você Já pensei até mesmo em morrer Morenas lindas Todas deslumbrantes Vocês valem Nem faz com um diamante Eu Eu não sei se eu vou A ver Não dá pra botar Outra em seu lugar Não faça Isso com meu coração Ele está Ele está Certo de paixão E E E Na porta Bateram Eu entrei Em um desespero Abri a porta Ela não deu pra aguentar A quem Era ela Ficindo pra voltar Na palma da mão Uou Que lindo Uou 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 Uou